Música Assuntos importantes e urgentes foram discutidos na sessão da Câmara de ontem. Um dos projetos que mais gerou debates foi o do vereador Romildo, que proíbe o corte de água por falta de pagamento aos finais de semana. Às vezes chega na sexta-feira tarde, ou numa sexta-feira mesmo, o DAE vai, corta o fornecimento de água dessas pessoas, onde às vezes tem criança, tem um acamado na casa, tem pessoas doentes, e assim aí ela vai correr para regularizar e não dá tempo. O vereador Rogério explicou que atualmente a DAE já não faz o corte de água aos finais de semana, mas o vereador Cristiano saiu em defesa do projeto, afirmando que a lei garantiria que esse procedimento fosse mantido a longo prazo. Independente se o atual governo corta ou não, acho que o que vale nesse momento, e o que cabe a nós vereadores nessa legislatura, é dar essa garantia ao munícipe que nós não teremos o corte de água. Também gerou polêmica o projeto do vereador Ed Carlos Vieira, que estabelece punição para casos de assédio sexual. E a proposta é uma multa de R$ 2 mil, e execução de trabalho voluntário por 120 dias, por assédio sexual em locais públicos. Os dois projetos foram aprovados, e depois da sessão ordinária, os vereadores foram convocados para uma sessão extraordinária. Na pauta, estavam quatro projetos do prefeito, que precisavam ser votados em urgência. Esses projetos chegam na casa de urgência, uma sessão extraordinária, devido ao prazo eleitoral 6 de julho, que é a questão das assinaturas de convênios, devido à legislação eleitoral. O gestor de governo e finanças, José Antônio Parimoski, o gestor de cultura, Marcelo Peroni, e o presidente do Iprejum, João Figueiredo, fizeram questão de esclarecer as dúvidas dos vereadores antes da votação. E todos os itens foram aprovados. Para rever os debates, basta acessar o site da Câmara. Lá estão disponíveis os vídeos de todas as sessões na íntegra.